Carne de porco, carne de boi, carne de frango, costela, linguiça, coração de galinha, churrasqueira, carvão, lenha, fogo, brasa e chama. Será que a gente precisa só disso para fazer um belo churrasco? Hoje em dia a gente precisa de conhecimento. A forma de preparar as carnes evoluiu e as pessoas estão cada vez mais exigentes. E é sobre isso que a gente fala hoje nessa reportagem. E quem vai falar para nós dessa evolução do churrasco é o Júnior, que é churrasqueiro e é pitmaster também, que é o nome mais chique, vamos dizer assim? É, é o nome americanizado, né? Que serve para explicar o quê? Que faz o quê o pitmaster? O pitmaster é o cara que toma conta do pit, o pit smoker, que é o equipamento que vocês viram a gente tirando a carne lá fora há pouco. Que é uma churrasqueira diferente do que a gente está acostumado. É uma churrasqueira que ela trabalha com calor indireto, né? Então ela trabalha com a queima de lenha e carvão, né? E o calor indireto vai fazendo com que a carne pegue sabor de fumaça. É interessante que a gente consegue também trabalhar com a valorização de carnes que não eram valorizadas antigamente. Exatamente, até essa questão da evolução, que antigamente a gente usava uma carne como essa, que nós vamos explicar qual que é, para fazer carne de panela e hoje ela é usada para fazer churrasco. Isso aí, isso aí. Esse aqui é um brisket, é um peito bovino, né? É um peito bovino de angus, angus gold. A raça do boi influencia muito no resultado final do churrasco, né? Independente se for grelhado, se for American Barbecue, independente do que for. Nesse caso a gente usa o angus porque ele tem uma quantidade de marmoreio, de gordura muito maior, fazendo com que esse processo de defumação, de cocção lento, não deixe a carne seca. Mas eu posso, por exemplo, ir num açougue, comprar um peito e fazer um churrasco na minha casa? Se você encontrar o angus... Melhor. Se você encontrar o Nellore, não vai ficar tão suculento, não vai ficar tão legal. Entendi, mas hoje a gente pode falar que o que as pessoas chamavam de carne de segunda, que eram usadas para carnes de panela, hoje elas podem ser amaciadas, defumadas e virarem um belo churrasco. Existe um ditado que é muito verdadeiro, que não existe carne de segunda, existe boi de segunda. Existe churrasco que... Ou boi, ou churrasqueiro. Vamos mostrar essa carne aqui, que é o peito, que chama como? Brisket, smoked brisket. Chique, hein? Que ele foi defumado. Isso aí. Agora, essa carne não está meio queimada, não? Não, isso aqui é o bark, né? É uma reação química que acontece da reação da fumaça com o tempero e os aminoácidos da carne, tá? Então, não está queimada, ela não tem sabor nenhum de queimada. Entendi. O sabor do dry herb, que são os temperos que a gente usa, ficam bem acentuados e o sabor da fumaça também, que é a nossa intenção. Vamos cortar então essa carne, porque ela está escura, ela foi assada numa churrasqueira fechada, embrulhada no papel alumínio. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. As pessoas precisam parar um pouco com esse preconceito de achar que, por exemplo, só picanha é a carne boa do churrasco. Sem dúvida. Eu, particularmente, eu não compro mais picanha. Se eu tiver no churrasco e tiver, eu até como. Mas não é a minha carne preferida hoje em dia. O que a pessoa pode pedir no açougue para fazer um churrasco de boa qualidade? Melhorando algumas técnicas. Se a pessoa quiser fazer uma América Barbecue, eu aconselho fortemente a costela de boi. Porque a costela de boi no Brasil inteiro, ela é muito difundida, você vai encontrar facilmente qualquer açougue. A costelinha de porco também, você pede a ripa inteira dela com os ossos serradinhos, fica linda, fica uma delícia. Agora a gente vai provar, porque eu ainda não me convenci. Vamos lá. Quer dizer, eu acreditei, mas vamos provar o churrasco do Júnior Painha aqui. Essa é a parte mais magrinha. E super macia. Super macia. E aí? Super macia. Muito boa. Mesmo estando magrinha, ela ainda é suculenta. Muito bom. Aprenderam a fazer churrasco, gente? Então continua assistindo aí o Brasil das Gerais, para você saber mais sobre vários eventos de churrasco. Porque isso definitivamente é uma paixão do Brasil. Sem dúvida. É uma paixão e a tendência é só aumentar.